Traz mais uma, traz mais uma, vai Vamos beber, vamos beber Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Na frente do paredão, novinha senta com maldade Na frente do paredão, novinha senta com maldade Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Na frente do paredão, novinha senta com maldade Senta com maldade na frente do paredão, todo mundo dançando, vai, vai Senta com maldade, senta com vontade Senta com maldade, senta com maldade Ela tá fazendo do jeito que os homens gostam Te pego de frente, te pego de costas Ela tá fazendo do jeito que os homens gostam Te pego de frente, te pego de costas Ela tá fazendo do jeito que os homens gostam Te pego de frente, te pego de costas Ela tá fazendo do jeito que os homens gostam Te pego de frente, vem não, vem não, vem, vai Vai, vai Puxa o pó, menino Senta com maldade Vem, vem, senta com maldade Senta, senta, senta com maldade Bora, 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 bora Olha o swing Rapariga do forró, tomando todas aí, ó Ela não é santa, mas ela vai milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Na frente do paredão, novinha, senta com maldade Na frente do paredão, novinha, senta com maldade Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Na frente do paredão, novinha, senta com maldade Na frente do paredão, novinha, senta com maldade Olha o solinho da safona Senta com maldade, vai, vai Senta com vontade, vai, vai Senta com maldade, olha o swing, vai Ela tá fazendo do jeito que os homens gostam Te pego de frente, te pego de costas Olha o solinho da sofona, olha o solinho da sofona Bota pra Rueiro, porro a meu volume, seis meu patrão Alô, Lema Produções, Pernambuco Chama aí Olha o piseiro Senta, senta com maldades Vai, vai, senta com maldades Vai novinha, senta com maldade Na frente do paredão novinha Senta com vontade Senta, senta, senta com maldades Bora balançar Bora balançar Olha o piseiro da Bahia, meu patrão Forró a mil da Bahia, hein? É show! Forró a mil da Bahia Mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Alex, paredão Ferreira, paredão Galera dançando, paredão tocando Vem nesse ritmo dançando pra mim Tomando tequila e caindo na parra Vem na pegada dançando assim Galera dançando, paredão tocando Vem nesse ritmo dançando pra mim Tomando tequila e caindo na parra Vem na pegada dançando assim É mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Olha que é mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Galera dançando, paredão tocando Vem nesse ritmo dançando pra mim Tomando tequila e caindo na parra Vem na pegada dançando assim Galera dançando, paredão tocando Vem nesse ritmo dançando pra mim Tomando tequila e caindo na parra Vem na pegada dançando assim É mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Olha que é mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum É mão na cabeça e a outra no bumbum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Olha que é mão na cabeça e a outra no bumbum Eu disse mão na cabeça e a outra no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Faz a dança do peru Faz a dança do peru Todo mundo tá dançando a dancinha do peru Bora balançar É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É o novo hit lá do oriente E vem comigo que eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra seus braços, mexa na moral Tipo o Michael Jackson fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você está pensando É o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing novo reggaeton Agora vem comigo faz bulu bulu Todo mundo tá fazendo a dancinha do peru Vem, faz a dança do peru Faz a dança do peru Todo mundo tá fazendo a dancinha do peru É pra balançar É pra balançar Ô piseiro bom É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É o novo hit lá do oriente E vem comigo que eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra seus braços, mexa na moral Tipo o Michael Jackson fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você está pensando É o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing novo reggaeton Agora vem comigo faz bulu bulu Todo mundo tá fazendo a dancinha do peru Vem, faz a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Todo mundo tá fazendo a dancinha do peru Faz a dança do peru Velu bulu 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 Todo mundo tá fazendo a dança do peru Deu peru negão Bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Meu som pra tocar Bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Que a jovinha quer dançar Vamos suir, vai, vai, vai É pra tocar nos paredão, negão Um abração, coloco o Divaldo Silva em São Paulo Divulga aí Oh, oh, amigo Olha o piseio, olha o piseio Divulga aí, galerinha dos paredão Bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Meu som pra tocar Bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Meu som pra tocar Vem comigo Eita farra boa Eita farra louca As novinha tomando balalaica Querendo beijar na boca Vem comigo Eita farra boa Eita farra louca As novinha tomando balalaica Querendo Vem comigo Vem comigo Vai Bota, 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 bota Bota da azulzinha Bota, 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 bota Bota da vermelhinha Bota, 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 bota Bota da azulzinha Bota, 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 bota Pra as novinha perder a linha Vai Tocar no paredão Quero chamar pra cantar comigo Meu parceiro Cacau forrozeiro da moleca Chega pra cá, negão Deixa comigo o ratinho Se forrozeiro da moleca E forra mil Vai tocando Que as novinha vai dançando Bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Meu som pra tocar E bota, 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 bota Meu som pra adorar Bota, 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 bota Meu som pra tocar Eita farra boa Eita farra louca As novinha tomando balalaica Querendo beijar na boca Vem! Eita farra boa Eita farra louca As novinha tomando balalaica Querendo beijar na boca E bota, 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 bota Bota da azulzinha Bota, 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 bota Bota vermelhinha E bota, 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 bota Bota da azulzinha Bota, 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 bota Pra as novinha perder a linha Bota, 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 bota Obrigado pela participação Vamos juntos Forró a mil Forró a mil No meio do desmatelo É tampa levantada Mulher dançando piseiro E eu tô bem aqui No meio do desmatelo Picanha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Eu disse eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando o copo R.I.M. Grava 2 Vamos lá pra galera do Feliciano Galera Lago Grande, vem Meu parceiro Marquinhos, pode lá, chama É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu tô bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu tô bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Telefone de contato 75991397273 Pelo Produções O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou chama negão Olha o pisadão Pelo Produções, esse é moral Votou o caminho O velho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a envelhecer O velho no meio do salão Com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a envelhecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Vai Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Bora balançar menino Chama Valeu meu parceiro Reinaldo Silva Mais uma vez no PEC local O véio no meio do salão, com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer O véio no meio do salão, com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Olha o swing, bora! O véio no meio do salão, com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer O véio no meio do salão, com a novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio, bora! Quebrou o swing, é pra balançar, é pra balançar Forró a mil, volume seis, meu patrão Pra pipoca e os paredão Chama, chama! Quem não aguenta que corra, quem não aguenta que corra Chegou forró a mil, agora tensão nessa porra Quem não aguenta que corra, quem não aguenta que corra Chegou forró a mil, agora tensão nessa porra Bora balançar! Chama, chama! Forró a mil, volume seis, meu patrão Não vai tocar nos paredão, negão Olha o swing Isso é pra agitar, nós já agita, quer disputar, nós disputar Eu cheguei pra ficar, deixa concorrer, se é maluco Isso é pra agitar, nós já agita, quer disputar, nós disputar Eu cheguei pra ficar, deixa concorrer, se é maluca Chame a galera pra beber Chama que a festa vai começar Chame as caixinhas de pendrive Por favor, vou desligando e que o paredão quer tocar Chame a galera pra beber Chama que a festa vai começar Chame as caixinhas de pendrive Por favor, vou desligando e que a novinha quer dançar Batendo, bumbum no chão, batendo Bumbum no chão, na frente do paredão E na frente do paredão Batendo, batendo, batendo Bumbum no chão, batendo Na frente do paredão Bumbum no chão, batendo Bumbum no chão, batendo Bumbum no chão, na frente do paredão Tô falando o swing Eu produzo, mas esse é moral Tá estourado, negão Forró, amigo, volume seis Cê pra agitar, nós já a gente quer disputar, nós disputar Eu cheguei pra ficar, deixa concorrer, cê é maluco Cê pra agitar, nós já a gente quer disputar, nós disputar Eu cheguei pra ficar, deixa concorrer, cê é maluco Bora, bebê, chame a galera pra beber Chama, chama, chama que a festa vai começar Bora, chame as caixinhas de pedra E por favor, vou desligando que a carreta quer tocar Bora, chame a galera pra beber Chama que a festa vai começar Chame as caixinhas de pedra E por favor, vou desligando que a novinha quer dançar Batendo, com bumbum no chão, batendo Com bumbum no chão, batendo Com bumbum no chão, na frente do paredão, batendo Com bumbum no chão, 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 na frente do paredão, batendo Com bumbum no chão, batendo Bumbum no chão, batendo, bumbum no chão na frente do paredão Meu parceiro porra dos piriboris Marcando presença aí no meio da galera Bora balançar Batendo, bumbum no chão, batendo, bumbum no chão Bumbum no chão na frente do paredão Bumbum no chão, na frente do paredão Batendo, bumbum no chão, batendo Um bumbum no chão batendo, um bumbum no chão Na frente do paredão batendo Um bumbum no chão batendo, um bumbum no chão Batendo, batendo, batendo Frente do paredão, bora balançar Ferreira paredão, Ferreira paredão Soraê macho ré RM paredão Chegou o fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá chegando mais gatinha Mulherada rebolando, dançando, pedendo a linha Chegou o fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá chegando mais gatinha Mulherada rebolando, dançando, pedendo a linha A raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 rebolando até embaixo Com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 rebolando até embaixo Com a raspadinha no chão Chegou o fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá chegando mais gatinha Mulherada rebolando, dançando e perdendo a linha Chegou o fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá chegando mais gatinha Mulherada rebolando, dançando e perdendo a linha Raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, chão, chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Bota pra doer É pra rachar os paredão, negão É rindo gravação, marque um CD e estourar Que swing é esse? Que o povo gosta? Que o povo dança? Que o povo arrocha? Que swing é esse? Que o povo gosta? Que o povo dança? Que o povo arrocha? É um swing diferente São Paulo já pegou Sucesso em Minas Gerais Também em Salvador É um swing diferente São Paulo já pegou Sucesso em Minas Gerais Todo mundo assim vai, vai Otinga lagatinha, otinga lagatinha E as novinhas que tem em cima da latinha Otinga lagatinha, otinga lagatinha E as novinhas vai descendo, vai descendo Otinga lagatinha, otinga lagatinha As novinhas que tem em cima da latinha Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando É pra tocar nos paredão Chama no swing Corroba, amiga Paredão sem maldade Chama, chama Que swing é esse? Que o povo gosta, que o povo dança, que o povo arrocha Que swing é esse? Que o povo gosta, que o povo dança, que o povo arrocha É o swing diferente, São Paulo já pegou, sucesso Minas Gerais Tomei em Salvador, é o swing diferente, São Paulo já pegou, sucesso Minas Gerais Todo mundo vem, vem! Eu disse pinga lagadinha, tiga lagadinha E as novinha que que em cima da latinha Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai Tinga lagadinha, tinga lagadinha E as novinha que que em cima da latinha Tinga lagadinha, tinga lagadinha Bora, bora negão Ferreira, paredão, essa é estourar Bota pra moer, é um vivo em azul Bora negão Tinga lagadinha, tinga lagadinha E as novinha que que em cima da latinha E as novinha que que em cima da latinha Dude tinga lagadinha, vem Tinga lagadinha E as novinha descem em cima da latinha Tinga lagadinha, tinga lagadinha E as novinha descem em cima da latinha Vai, vai Olha o pancadão aí, menino Eu ouvi um boato que tem vaquejado Você lá meu cavalo que tá lá na chapada Regula o paredão, é poque do corola Ou pega meu cavalo, não esquece da espora Vaqueiro pra ser bom, que pô a mão no chão Vaqueiro que ostenta tem que ter um paredão Eu não sou diferente, eu gosto de assentar Tem um milhão no bolso e um corala pra pôr É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro A mulher a nós tenta desmatê-lo o dia inteiro É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro A mulher a nós tenta desmatê-lo o dia inteiro É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro A mulher a nós tenta desmatê-lo o dia inteiro Eu ouvi um buá que tem maquejada Vou sela meu cavalo que tá lá na chapada Regula o paredão, é poque do corola Ou pega meu cavalo, não esquece da espora Vaqueiro pra ser bom, que pô a mão no chão Vaqueiro que ostenta tem que ter um paredão Eu não sou diferente, eu gosto de ostentar Tem um milhão no bolso e um corola pra pôr É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro A mulher a nós tenta desmatê-lo o dia inteiro É no corola do vaqueiro, é no corola do vaqueiro CL Studio É pra bater nos paredão Olha a lavada de pressão aí, bilhinho Ó, gravou Chama Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Te leva novinho, escuta esse batidão Eu me amarro nesse jeito, descendo até o chão Você tá querendo sentir esse pancadão Vem novinha, vem Todo final de semana me encontro com uma vozada ouvindo Forró a milto, respeita a pancada Novinha, vem fazer amor Chama aí Aqui no meu carrão, vem, vem Agora escuta o batidão E vai descendo até o chão Na frente do paredão Novinha, vem fazer amor Aqui no meu carrão, vem, vem, vem Agora escuta o gimidão Escutando o meu paredão Mais uma vez e vai Agora desce, ou desce, ou desce, ou desce até o chão Vai descendo, vai descendo, vai Agora geme, geme, geme Dentro do meu carrão Vidro escuro, todo bebendo Bora! Bora balançar! É, vem, emigrações Tô caindo o paredão, menino Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Te levar novinho Escutar esse batidão Eu me amarro nesse jeito Descendo até o chão Você tá querendo sentir esse pancadão Solta a batidão e vai Todo final de semana Me encontro com uma boizada Ouvir forró a mil Respeita a pancada Novinha, vem fazer amor Venha, venha, venha Aqui no meu carrão Gême Agora escuta o gimidão Vai descendo até o chão Vai! Novinha, vem fazer amor Aqui no meu carrão Venha Agora escuta o gimidão E vai descendo até o chão Vai! Agora desce 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 até o chão Ó, ó Agora sobe 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 Ouvindo meu sonzão Vem comigo, vem! Agora desce 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 até o chão Vai descendo Vai descendo Vai! Agora sobe 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 em cima do paredão Bora balançar! Chama no swing Alapada de pressão Negão Bora balançar! Agora desce 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 até o chão Vai descendo Vai descendo Vai! Agora sobe 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 Cima do paredão Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vá! RM Gravações Divulga aí! RM Paredão também, hein! Volta pra adorar! Forró Amigo Olha o caminhão de som Chegando aí, menino Bora balançar! Bora balançar! Vem, vem! O paredão ligado E um balde de cerveja E as novinhas Descem em cima da mesa O paredão ligado E um balde de cerveja E as novinhas Subindo em cima da mesa E tá doida E tá beba E tá doida Doida pra beijar na boca E tá beba E tá doida E tá beba Vem, vem! Vem, vem do seu engano! Quero mandar abração especial Pra galera de lá do Antônio Olha o chameiro O paredão ligado E um balde de cerveja E as novinhas Subindo em cima da mesa O paredão ligado E um balde de cerveja E as novinhas Subindo em cima da mesa E tá beba E tá louca E tá beba Doida pra beijar na boca E tá beba E tá louca E tá beba Doida pra beijar na boca E tá beba E tá beba E tá beba E tá doida pra beijar na boca E tá beba, e tá louca E tá beba, doida pra beijar na boca Chama no swing, chama na pressão Olha o solinho da maldade É pra bater nos paredão Os um bagalor do lago grande Olha o swing Chama no balanço Não me chame não que eu vou, hein Vamos beber até amanhã seu dia, bora São sete da manhã e outra vez eu chego e bebo Festa de vaquejada, é hoje o desmantelho Se tem cachaça, uísque ou cerveja, eu tô bebendo E quando chego em casa e o povo tá comendo Ligo pra dizer, tô num amigo conversando Mentira descarada, tô bebendo Tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela De dez em dez minutos, faço a ligação pra ela Vai! Sou cem por cento descarado Sou sete da manhã, eu digo, tô chegando A peça acabou e o paredão colocando Porra, tá animado, traz cachaça, tô cantor Hoje eu não dormo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Bora balançar, vai! Oh, oh, amigo É pra tocar nos paredão É pra tocar nos paredão É sete da manhã e outra vez eu chego e bebo Festa de vaquejada, é hoje o desmantelho Se tem cachaça, uísque ou cerveja, eu tô bebendo E quando chego em casa e o povo tá comendo Ligo pra dizer, tô num amigo conversando Mentira descarada, tô bebendo, tô rodando Coitada da mulher que tá me esperando na janela De dez em dez minutos, faço a ligação pra ela Bora bebê! Sou cem por cento descarado Sou sete da manhã, eu digo, tô chegando A peça acabou e o paredão colocando Porra, tá animado, traz cachaça pro cantor Hoje eu não dormo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Sou sete da manhã, eu digo, tô chegando A peça acabou e o paredão colocando Porra, tá animado, traz cachaça pro cantor Hoje eu não dormo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Bora balançar! É pra bebê, é pra dançar! Ferreira Paredão Estourado RM Paredão Marque o CD Mas parceiro Givaldo Silva em São Paulo em Vugandu Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Que distância cruel Ah, e se o tempo parar Eu tento disfarçar Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Porque só existe você É nessa hora Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessa hora Eu nem ligo pra dinheiro Ah, eu me senti inteiro Não preciso de você Ei, 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 ei Porra, meu tomei, apaixona Vai chorando que eu vou cantando Bora, bebê! É, bebê, me dá pra você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Porque só existe você É nessa hora Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que você me faz É nessa hora Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Iê, 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 iê Boa paixãozinha Você tem É show! Você tem Estúdio Eu nem ligo pra dinheiro